E essa vai a minha amiga Bianca da loja Mulheres Estilosas Essa é moral Respira ao fundo Eu tenho muito prazer Talvez você não consiga entender Mas dê o melhor de mim Nunca pensei Eu vim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já te esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento constante De prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai despeçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante Oh, ó, ó, ó... Se inscreva no canal